Prefácio Um mergulho no amor Dijamila Ribeiro Filósofa escritora Acredito que a maioria das pessoas tem uma ideia do que é o amor. Falamos sobre o que entendemos ser o amor, criticamos escolhas alheias, olhamos com desconfiança para outras. Até podemos ser mais tímidos ou discretos, mas sempre falamos. Frases de amor já foram figurinhas de bala, papel de carta, adesivos de caderno. De ditados populares como amor é cego a gritos de guerra a feministas, quem ama não mata, não humilhe e não maltrata, seja por senso comum ou para refutar uma ideia compulsória de amor, esse é um dos temas mais falados. Nas comédias românticas, pode envolver a mulher sempre em busca do parceiro ideal. Nas canções, o fato de ser inalcançável ou um fazer de tudo para ter a pessoa de volta. Falamos tantas vezes do amor sem refletir sobre os motivos pelos quais entendemos esse sentimento de uma dada maneira que já até naturalizamos isso. Com as canções e suas metade da laranja, seus não sou nada sem você, com as comédias românticas e os contos de fadas, aprendemos que a vida só faz sentido ser acompanhada. A princesa sempre precisa de um príncipe salvador, o vilão está sempre tentando arruinar o plano de felizes para sempre e as bruxas são invejosas mal amadas. A solidão é castigada e o único propósito, sobretudo na vida de uma mulher, é ser desejada. Crescemos acreditando em príncipes encantados, no amor eterno e no quanto para manter um amor é preciso sacrifício. Aprendemos que as mães amam naturalmente seus filhos e, justamente por isso, nos chocamos se presenciamos abandono materno. Lembro que uma vez, em um trabalho da faculdade, escrevi a seguinte frase, o que se pensa amado não é o amante. Tudo é uma questão de nominalismo. Será que eu estava correta? Simone de Belvoie, em O Segundo Sexo, afirma que não podemos discutir a condição feminina em termos de felicidade, posto que a felicidade, em uma sociedade pautada pelo machismo, também é ideologia. Existirão crenças segundo as quais a mulher somente será feliz se atender aos desejos do homem. E um desses desejos é que seja musa, objeto de amor e desejo, é que eu seja o outro, para usarmos o termo da filósofa francesa. Só assim o homem será capaz de amá-la, e, sendo amada, ela será feliz. E tem um lado perigoso disso tudo. Se, para uma mulher, ser feliz significa ter um homem ao lado, o que acontece se, mesmo comprometida, ela não conseguir exprimir felicidade. Talvez seja a chamada de louca, frígida, insensível. Sartre e Simone de Belvoie afirmavam que seus amantes eram amores contingentes e que o amor entre eles era o amor necessário. Em tempos de redes sociais, o debate sobre amor não tem cor pode gerar grandes polêmicas. Ora, se alguns argumentam que não se pode escolher quem se ama, uma pesquisa do IBGE mostra que as mulheres negras são as que mais se encontram no chamado celibato definitivo, que nunca viveram com o cônjuge. A própria ideia de sensualidade imposta às mulheres negras pode fazer com que elas não sejam vistas como pessoas a serem amadas, mas apenas objeto de relações casuais e esporádicas. Já Tony Morison, em O Olho Mais Azul, vai dizer que o amor nunca é melhor que o amante. Segundo a escritora, quem é mau, ama com maldade. O violento ama com violência. O fraco ama com fraqueza. Gente estúpida ama com estupidez. O amor não seria algo maior do que a pessoa, ou um sentimento involuntário sem a responsabilização de quem o tem ou sente. Aqui, não haveria possibilidade de uma transcendência por conta de um sentimento nobre e lindo. Ele seria externado tão somente a partir do que o sujeito é. Para muitas autoras feministas, o amor é construção social, e o casamento, expressão hierárquica do amor. O Babalorixá Rodinei Oelion dirá que o amor é o mais profundo axé. Renato Noguera realiza, de forma brilhante, uma verdadeira investigação genealógica sobre o amor. Seria o amor construção social? Ideologia? Conexão ancestral? Como ele aparece em diferentes sociedades? O que pensadores, filósofos escreveram sobre ele? De preservação da espécie humana, passando por manutenção de riquezas, ao amor como sobrevivência, Noguera nos brinda com uma pesquisa ampla e múltipla sobre o tema. Porque Amamos é um importante ensaio que nos faz conhecer diversas abordagens sobre o amor a partir de mitologias tanto europeias quanto indígenas e africanas. Amor platônico, poliamor, amor que envolve a comunidade, amor romântico são alguns dos tópicos que Noguera trata com leveza, sem pressa nem em julgamentos. A pesquisa realizada pelo autor, partindo de tantas premissas e geografias distintas, faz da obra um monumental estudo sobre o amor. Noguera nos proporciona um mergulho profundo e nos instiga a refletir sobre o assunto sem esgotá-lo, nem a esta sua pretensão. Por certo, trará incômodos para aqueles e aquelas que já possuem uma ideia pré-estabelecida ou fixa. Penso que o objetivo da obra seja descortinar, deslocar, trazer a multiplicidade que nos inquieta e nos impele sair do lugar. Ao mesmo tempo, nos mostra a importância do amor próprio para a construção de um amor coletivo, que envolve contar boas histórias e romper a ideia de incompletude. Neste último caso, reside um importante desejo por liberdade, emancipação da ideia de amor como dependência. Na mesma linha, o autor mostra como não há uma lei universal para todos os relacionamentos, rompendo com nossa tendência em homogeneizar e pensar a partir das nossas métricas. O amor pode ser inebriante, ausente de apego, sentido em conjunto, pode ser amores, no plural. Afinidades, atração sexual, interesses em comum, compatibilidade psicológica, projeto de relacionamento, capacidade de conviver, motivos de estresse são fatores colocados por Noguera como importantes para entendermos porque amamos uns e não outros. E assim por que amamos nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas, afinal, foram mesmo escolhas? Ou teriam sido contingências? Talvez nessas perguntas resida o ponto fundamental do livro, amar é um ato político.